Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Olha onde eu tô pessoal, tô aqui no meu ateliê e olha que lindo que chegou pessoal aqui pra mim, de presente. Eu não poderia deixar de compartilhar com vocês. Olha que lindo pessoal, é um adesivo pessoal pra gente colocar no nosso ateliê. A gente pode estar colocando numa parede, na porta da entrada do ateliê e olha que lindo que ficou pessoal. Olha que lindo, 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 lindo. Fiquei apaixonada por esse meu presente. Ele é imenso pessoal, muito lindo. Olha que lindo pessoal, eu estou apaixonada, apaixonada. Olha, ateliê da rosa pimenta. Olha que lindo, temos tesourinha, porta agulha, carretel, botões, pimentas. Não poderia deixar né pessoal, de ter pimentinhas. Fita métrica, alfinetes, rolos de lã com agulhas. Olha que lindo pessoal, dedal, máquina de costura, o nosso manequim, outro manequim aqui. Olha como ele é lindo pessoal. Olha como é lindo, olha como é grande pessoal. Lindo demais né? Olha que lindo pessoal, eu fiquei encantada, encantada. Eu estou encantada com o meu presente. Vocês gostaram pessoal? Olha, pegou a minha bancada inteirinha pessoal. Olha que fofo, olha que lindo que ele é. E vou compartilhar mais algumas coisas aqui hoje com vocês. Olha pessoal, já está enroladinho aqui, olha, o meu adesivo que eu ganhei. Quando eu colocar aqui no meu ateliê, não sei se eu vou pôr em alguma parede, se eu tenho espaço para isso ou na minha porta, eu vou compartilhar com vocês como vai ficar lindo aqui no ateliê pessoal. E o que é mais que eu quero compartilhar com vocês? Os últimos vídeos pessoal que eu coloquei aqui no meu canal, vocês viram que eu fiz bastante artesanato aqui. E quem tem ateliê pessoal, sabe muito bem quando a gente faz trabalho no nosso ateliê, o ateliê fica bem sujo. Então, hoje pessoal, eu tirei o dia para fazer toda a limpeza aqui do meu ateliê. Meu ateliê está bem limpinho, todo cheiroso, pronto para ser usado novamente. Mas qual que é a dica pessoal? Quem tem ateliê não fica acumulando sujeira, poeira, porque além de ficar ruim para a gente trabalhar, acaba danificando a nossa saúde. Então, a gente tem que sempre tirar um dia da semana para a gente não fazer nenhum trabalho no ateliê e manter ele sempre organizado, limpinho, porque isso vai com certeza ajudar bastante o nosso ritmo de trabalho e principalmente a nossa saúde, que é o mais importante. Vou mostrar para vocês como ficou o meu ateliê todo limpinho aqui pessoal. Fiz as limpezas nas máquinas também e quando eu estou trabalhando pessoal com artesanato, eu procuro deixar as minhas máquinas toda coberta. Eu só deixo ela descoberta quando eu faço a faxina, que daí eu aproveito para limpar elas também, e quando eu vou usar ela para costurar. Vou mostrar aqui para vocês como ficou tudo por aqui. E outra coisa pessoal, uma coisa bem bacana que eu queria compartilhar com vocês é sobre esse suporte pessoal que a gente usa para descanso de pé. Quem trabalha muito tempo sentado, costurando ou fazendo artesanato, eu super aconselho. Realmente ajuda bastante pessoal para dores nos pés, nas pernas. Então, eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Olha como ficou tudo limpinho por aqui pessoal. Limpei todas as minhas colas, vidros de tinta, todos os meus enfeites que eu tenho aqui, as minhas decorações. aqui é o meu cantinho onde eu deixo o meu computador, a minha canequinha, né pessoal, que muitos já conhecem. Olha que lindo! Linda essa canequinha. Aí deixo aqui as coisas de escritório, que às vezes eu preciso, então eu deixo sempre aqui. Aqui é o meu gaveteiro com fitas, que já fica todo organizadinho, cortado por tamanho assim, que facilita bastante quando eu vou precisar. Aqui eu tenho um outro gaveteiro também, que eu coloco aqui bastão de cola quente, mais pistolinha, que às vezes eu preciso aqui. Aqui eu deixo meus pincéis aqui, que fica até bem arejadinho, seca bastante. Fica mais parte de lápis de cor, canetinha, aqui fica esse furador aqui decorativo. Aquela cestinha que vocês viu que eu fiz esse último vídeo, eu deixei ela aqui, que eu coloquei alguns acessórios meus aqui no ateliê, mas se eu precisar usar ela em algum cômodo da minha casa, é só eu retirar daqui. Hoje eu fiz a limpeza e deixei ela aqui, bastante coisa. Então, deu para organizar e ficou assim, pessoal. Ali eu coloquei algumas coisas que eu uso para artesanato. Aqui ficou os meus potes de pérolas, coloridas, olha que linda. Aqui nessa caixinha ficou os furadores decorativos, eu procuro deixar sempre com etiqueta, mostrando o que eu tenho, que isso facilita bastante para mim. Organizadores. Aqui eu deixei o meu suporte, a minha pistola e os bastões de cola quente. Aqui eu deixo todo o acessório que eu uso para estar passando, ferro, escovinha para limpeza, o passe bem, deixo todo aqui nesse organizador, pessoal. Facilita bastante, quando eu precisar, eu sei que está tudo aqui nessa caixinha. E já, quem me conhece já sabe que eu gosto, às vezes, de estar assistindo aqui no meu ateliê. Procurei colocar uma TV bem pequenininha, que ajuda bastante para não ocupar espaço aqui, devido ao meu ateliê ser pequeno. Então, isso ajuda bastante. Aqui, pessoal, eu coloquei as minhas folhas de sulfite colorida, nesse organizador, para quando eu preciso. Aqui ficou, pessoal, sacolinhas, letrinhas em MDF. Não podia deixar de deixar o cheirinho da balacobago. Aqui também, no meu ateliê, depois que eu faço a limpeza, eu sempre gosto de colocar. Aqui ficou o meu lápis de cor, aqui, todo assim nesse organizador, para quando eu precisar, está todo junto e assim não corre o risco de quebrar a ponta, pessoal. E eu consigo ver todas as cores que eu tenho. Aqui ficou algumas colas, algumas canetas, que eu gosto de deixar assim, que fica bem prático na hora que eu vou precisar. Aqui eu coloquei uma lâmpada assim. E aqui, ó, fica a minha passadeira. Aqui, pessoal, fica também algumas réguas, assim, de madeiras, olha, que eu uso bastante aqui. Eu acho bem legal. E fica aqui num cantinho, pessoal, não me atrapalha em nada. Olha que bacana que fica. Aqui eu tenho vários tipos de cola, de verniz, de tintas, de tinta para tecido. Lá em cima eu tenho mais cola. Aqui eu tenho a minha praca, a pelida rosa. Aqui eu coloquei uns carrinhos aqui, com algumas prantinhas decorativas. Ali ficou a nossa boneca linda, maravilhosa. E aqui ficou os meus balancinhos, pessoal. Aqui em cima dessa porta eu tenho esse quadro. Aqui ficou os meus carretéis de linha menores, que a gente compra ele só no MDF. Aí eu pintei ele, decorei. Eu acho que eu dei todo um charme aqui no meu ateliê. Olha que lindo que eu deixei. Coloquei tesourinha, coloquei alguns acessórios, roupinha no manequim. Ficou bem bacana. Aqui fica minhas réguas. Aqui fica o meu manequim. Aqui fica o meu carrinho organizador. E dá para colocar 12 organizadores. Aqui, pessoal, fica minhas réguas. A minha suíta métrica. Essa mini máquina de costura. A minha tartaruga, para a gente colocar alfinete. Aí eu tenho vários porta-alfinetes, que eu sou apaixonada por eles. Aqui fica, pessoal, acessório da minha máquina. Aqui nessa caixa aqui, maravilhosa. Eu guardo aqui os acessórios da máquina, para quando eu preciso, eu sei onde encontrar. Aqui eu tenho um armário, que eu já mostrei para vocês em outro vídeo. Eu vou deixar linkado aqui para vocês. Para vocês verem as gavetas e os armários por dentro. Para que esse vídeo não fique tão longo. Aqui, pessoal, tem esse suporte para linhas. Maravilhoso. Cabe muita linha. Aqui as minhas fitas. Tesouras de costura, que eu não gosto de estar misturando. Tesoura de costura com tesoura para artesanato. Meu cortador. Aqui fica a minha ultraloque, da Singer. Maravilhosa. Aqui fica as minhas bonequinhas, a rosinha e a florzinha. Aqui fica alguns adesivos. A minha praquinha de gratidão, que eu agradeço a Deus muito por tudo que ele faz por mim. Aqui fica essas duas. Olha que lindo, pessoal. Esse pendente com essas luzes maravilhosas. Deixa lindo aqui o meu ateliê. E aqui, pessoal, fica aqui, olha. Suporte para a gente estar fazendo crochê. Lá em cima também eu tenho mais dois. Mais um suporte com bastão de cola quente. Mais fita lá em cima. Aqui fica nessas quatro prateleiras, pessoal. Fica alguns potinhos com os alguns acessórios que eu preciso. Fica tudo à mostra. Aqui, pessoal, olha. Fica uma caixinha também de costura. Eu coloco alguns acessórios assim. Quando eu estou costurando, fica bem prático. Aqui suporte para a gente estar colocando carretéis. Aqui, pessoal, eu tenho esse suporte para quando a gente estar costurando. Olha, eu tenho dois suportes desse assim. Aí, o que eu fiz? Eu pintei assim. Olha que bonitinho que ele fica. E aqui, pessoal, eu tenho essa minha máquina, que é uma Singer Facilita Pro. Ela também é maravilhosa. Eu gosto de deixar as minhas máquinas sempre assim. Olha, com forrinho na mesa. Aí, essa daqui, pessoal, ela tem aqui, olha, essa bolsinha onde você vai colocando a sujeira quando você está costurando, para você colocar o alfinete. Aqui, ela tem todo assim, olha, o bolsinho dela aqui, olha. Tem esse daqui para você colocar a sua tesourinha, para a hora que você estiver costurando, está facilitando para você já estar com a tesoura na mão. E aqui é assim, pessoal. Eu tenho esse painel perfurado assim. Que foi eu mesma que fiz esse painel, comprando esse pedaço de painel perfurado. E aí, você compra, pessoal. Você vai numa loja onde vende madeira, você vê o quanto você precisa, e você compra toda a madeira para você colocar em volta. E olha que bonito que fica, pessoal. Fica bem bacana, né? Aqui, eu tenho esses dois quadrinhos, que foi uma amiga muito querida que fez para mim. Olha que lindo que ficou aqui no meu ateliê. Aqui, eu tenho essa mini máquina de costura. Olha que lindo. É uma graça, pessoal. Muito bonito aqui. Fico encantada aqui, pessoal. Adoro ficar no meu ateliê. E aqui, pessoal, eu tenho aqui esses stencils, vários deles. Tem essas fraquinhas em MDF, para a gente estar fazendo artesanato. E essa máquina, pessoal, essa máquina aqui era da minha bisavó. Meu pai me deu de presente. Aí, eu reformei toda ela. Deixei ela, comprei esse suporte aqui. Reformei toda essa máquina para ela decorar aqui o meu ateliê. Olha que lindo, pessoal. Sou apaixonada por ela. E ela fica muito linda aqui nesse imóvel, pessoal. É um armário aqui, que eu também tenho aqui, pessoal. Todo, eu tenho aqui o vídeo mostrando como eu organizo todos os meus armários, as minhas gavetas. Como eu organizo tudo por aqui, pessoal. Como eu gosto de manter tudo organizado aqui. Vou deixar linkado aqui para vocês verem. E o carrinho que eu fiz também, pessoal, nesse último vídeo. Olha quanta coisa bacana deu para mim organizar, pessoal. Coisas que ocupam muito espaço em gaveta e, às vezes, nem cabem, pessoal. Em gaveta e nem em armário. Um carrinho desse auxilia bastante na hora que você vai fazer o seu artesanato. Olha quanta coisa eu consegui guardar no meu carrinho. E olha como ele é bacana, pessoal. Ele tem rodinha. Eu posso estar levando em todo lugar aonde eu for trabalhar. Aqui eu deixo aqui, pessoal. Esse aparelho aqui, para ficar um ar aqui bem gostoso aqui. Aqui eu tenho esse carrinho também, que me auxilia aqui nessa mesa, quando eu estou costurando. Aqui eu tenho a minha mini tábua de passar roupa, que eu já mostrei para vocês. Um suporte para celular. Quando eu estou gravando, também eu gosto de usar. O meu mini ferro. Deixei esse arranjo hoje aqui, para alegrar o meu ateliê aqui. Tenho o meu relógio, as minhas tesouras também, que é para costura. Gosto de deixar assim ou aqui assim, pessoal. Essas são só de costura. E aí, para artesanato, pessoal, eu gosto de deixar assim, olha. Os alicates, as tesouras, todo nesse painel perfurado. Eu não gosto de estar misturando, pessoal. Tesoura de artesanato com tesoura de costura. Porque acabam com as nossas tesouras. E elas não são tão baratas, né, pessoal? Aqui eu deixo também algumas tesouras. Aqui embaixo também. Então, para artesanato, eu tenho bastante tesoura. Eu não tenho a necessidade de estar misturando. Porque a gente acaba com o corte. Aqui eu tenho uma lâmpada nesse suporte, para estar auxiliando quando eu estiver costurando. Aqui eu tenho a minha brother. 9.100. Que eu sou apaixonada por ela. Que ela tem vários pontos, pessoal. Ela tem muitos pontos. Ela tem... Faz várias costuras maravilhosas. Aí, pessoal, a gente pode estar fazendo as nossas costuras criativas. Porque ponto não vai nos faltar, né, pessoal? Olha quanto ponto bacana que vai dar para a gente estar fazendo aqui. Então, eu vou estar fazendo aqui com vocês. E vou mostrar tudo aqui para vocês. Aí, pessoal, eu gosto de deixar sempre bastante lixinho aqui, ó. Para não ir tanta sujeira no chão, pessoal. Eu deixo um lá naquele cantinho. Deixo um aqui auxiliando. Deixo um outro lixinho aqui, pessoal, também. Então, pessoal, vou estar passando aqui e mostrando para vocês como ficou o meu ateliê hoje aqui todo limpinho. Olha que graça. Aqui fica o meu relógio. Para mim, está sempre acompanhando a hora. E olha que bonito. O meu carrinho ficou ali. A minha tábua de costura. O meu lixinho. Então, fica todo bem personalizado, pessoal. Gosto de deixar esse tapete aqui. Para mim poder estar trabalhando num lugar aconchegante, limpinho. Num lugar bonito. É muito gostoso quando a gente trabalha num lugar assim, pessoal. Mesmo que seja pequeno. Um lugar simples. Mas um lugar todo limpo. Todo organizado. Cheirosinho. Dá até mais vontade da gente ficar aqui trabalhando, pessoal. Por isso que eu sempre compartilho tudo com vocês, pessoal. Porque, com certeza, eu consigo ajudar, inspirar você aí a fazer também. Aí no seu cantinho de costura. Fazer a sua decoração. A sua limpeza. Deixar o seu cantinho todo organizado. Para que você possa ter um desempenho bem melhor no seu trabalho. Não correr o risco de ficar doente com tanto poeira. Ou, às vezes, pessoal. A gente que trabalha com artesanato. A gente sabe a quantidade de poeira. Ou, quando a gente corta muito tecido. Como vai ficando. Então, é bem bacana que a gente faça essa limpeza. Essa organização de tudo. Dos armários. Das gavetas. Dos vidros. Das portas. Do chão. E da nossa bancada. Das nossas máquinas de costura. Agora, eu vou mostrar para vocês, pessoal. Como eu deixo as minhas máquinas todas cobertas aqui. Quando eu não estou usando elas. Olha, pessoal. Como ficam as minhas máquinas aqui cobertas. Quando eu não estou costurando. Quando eu estou fazendo artesanato. Eu deixo elas assim, pessoal. Todas cobertas. Assim, com a sua capa. Para não correr o risco de danificar a nossa máquina de costura. Essa é uma dica também que eu quero deixar hoje aqui para vocês. Porque, com certeza, eu vou estar ajudando alguém aí do outro lado. Máquinas de costura não são barato. Quando a gente precisa levar também num técnico. Para dar uma olhada nas nossas máquinas. Não ficam barata. Então, a gente tem que ter esse carinho. A gente tem que ter esse cuidado, pessoal. Deixando as nossas máquinas sempre cobertas. Quando a gente não está utilizando elas para costura, pessoal. Deixando elas sempre assim, pessoal. Sempre cobertas. Sempre bem certinha, pessoal. Para não correr o risco de a gente estragar a nossa máquina. Ou a gente ter que comprar outra. Ou gastar para estar arrumando ela. Porque a poeira, pessoal. Quando ela entra na nossa máquina. Ela causa um dano horrível. A nossa máquina, ela não pode ficar em contato com a poeira. E uma outra coisa também, pessoal. Eu sempre deixo esse olhinho da máquina sempre à vista, olha. Para a gente não estar esquecendo. De estar sempre colocando umas gotinhas na nossa máquina. Então, pessoal. Esse vídeo. O que eu quis trazer hoje aqui para vocês. Só essa, pessoal. Que eu não tenho a capinha dela. Porque eu tenho que ainda fazer, pessoal. Mas ela também até costura. Só que eu não uso ela para costurar. Eu uso ela somente para estar decorando o meu ateliê. E essa daqui também pequenininha, pessoal. Ela também costura. Mas eu também deixo ela somente para estar decorando aqui o meu ateliê. Então, por isso que essas duas máquinas estão sem capinhas. Pessoal. O que eu quis trazer para você hoje aqui nesse vídeo. Eu quis trazer, pessoal. Incentivar você a montar o seu cantinho de costura. A montar, pessoal. Um carinho o seu cantinho. Fazer a sua decoração. Do seu jeito. Do seu gosto. Não desistir, pessoal. Faça. É muito gostoso ter um cantinho para a gente estar costurando. Para a gente estar fazendo nossos artesanatos. Traz uma paz tão grande. Uma alegria tão grande, pessoal. Que vocês nem imaginam. E eu gosto muito. Eu passo horas aqui nesse cantinho. Que eu nem percebo, pessoal. De tão gostoso que é ficar aqui. Então, é isso que eu venho trazer para vocês. Para vocês não desistirem. Se vocês têm um sonho de ter um cantinho de costura como eu tinha. Corra atrás, pessoal. Realiza o sonho de vocês. Com certeza, vocês vão ser muito mais felizes. E quero agradecer, pessoal. Por todo o carinho que vocês têm comigo. Agradecer por cada recadinho de carinho que vocês deixam lá para mim. Continua deixando. Com certeza, eu vou responder a todos com muito carinho. Compartilhe esse vídeo, pessoal. Que com certeza, a gente vai conseguir ajudar mais pessoas aí, pessoal. A gente vai conseguir ajudar muito mais pessoas. Compartilhe com seus amigos. Para que a gente possa ajudar eles também. Agradeço de coração, pessoal. Por vocês curtirem o meu vídeo. Assistir, compartilhar, comentar. Muito obrigada, pessoal. De coração. Ficam com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.